Estou participando da campanha em prol do hospital Nossa Senhora das Dores. Gostaria de estar com vocês na inauguração da campanha, mas estou aqui na cidade de Muriáefas em tratamento. Vamos ajudar o hospital a levar esperança e salvar vidas. Esta é Camila Pascoal Silva. Diagnosticada com câncer de mama, ela está entre as centenas de milhares de pessoas que receberam atendimento no hospital de Nossa Senhora das Dores, referência regional no tratamento do câncer pelo SUS. Este vídeo foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 16 de agosto, durante o lançamento de uma campanha solidária. Sob as bênçãos de Nossa Senhora das Dores, quem compareceu à capela do hospital se sensibilizou da importância de abraçar a causa e ajudar uma instituição centenária a sair da crise financeira. No final de 2017, a dívida acumulada passava dos 20 milhões de reais. A situação é grave, ela é uma situação muito difícil, mas a gente já consegue vislumbrar alguma coisa para o futuro. A gente já consegue atender o Sistema Único de Saúde, uma coisa que não estava atendendo. Nós tínhamos um pronto-socorro fechado ao Sistema Único de Saúde e que hoje está totalmente aberto. O hospital é filantrópico, o que significa que mais de 60% dos atendimentos são destinados aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Para garantir os serviços, uma corrente de saúde foi formada e vários esforços realizados. Empresários, Ministério Público, pacientes, funcionários e sociedade civil se mobilizaram. É extremamente importante para a gente apoiar e mobilizar as pessoas, né? A gente que mora em Ponte Nova, gosta de Ponte Nova e ama Ponte Nova, então é muito importante apoiar e ajudar. E é o que eu falei sempre, se cada um de nós fizermos um pouquinho, tudo consegue ser vencido, né? E entre os benfeitores está Carlos Bartolomeu. À frente da campanha, ele está feliz com o lançamento. Fiquei muito emocionado hoje com o lançamento efetivo da campanha. A gente está percebendo a sensibilidade da população, dos empresários, enfim. A gente está por um fio, mas cada dia a esperança é maior e os recursos estão chegando. E para ajudar o hospital serão vendidas 100 mil rifas ao preço de 30 reais. A expectativa é de que sejam arrecadados 3 milhões que serão revertidos ao hospital. Outras formas de ajudar também serão possíveis através das contas de água e também das contas de luz. O demais, nas próximas contas, irá mandar as mensagens. As pessoas que estão interessadas hoje em fazer doação, é só ligar no número 3819-5350, conversar com um de nossos atendentes, que eles estão preparados a passar todas as informações para o pessoal, para que todo mundo hoje, unidos, imprensa, povo, o poder executivo, o poder legislativo, possa ajudar o hospital a sair dessa crise. As rifas serão vendidas no hospital e também com os apoiadores. O sorteio será pela Loteria Federal no dia 24 de novembro. O valor da ajuda é importante, mas a vontade em fazer a diferença, essa é vital. Vamos ajudar Nossa Senhora das Dores a continuar salvando vidas e a ser, para muitos, a esperança.